Bom dia pessoal, seja bem-vindo ao canal Tamires Vida na Fazenda Hoje inicia novamente mais um protocolo de tatuagem Vamos começar a tatuar a bezerrada que iniciou o nascimento É o primeiro lotinho de bezerro para tatuar São 13 que nós vamos tatuar hoje E hoje nós vamos ter a ajuda do Tamires Para estar auxiliando nós aí na tatuagem dos bezerros P.O. A radinha está bonita, está sadia Com a chuva os pastos começaram a sair Agora que está começando a ficar maiorzinho um pouco Mas ainda está bem fraco ainda Mas tem chovido até bastante aí E daqui a uns dias nós teremos muito pasto aí para o gado As vacas que pariram já estão melhorando Esse brotinho que veio aí Isso aqui é uma pastagem de braquiara com mombassa Eles formaram tudo em mombassa Mas hoje a braquiara já está dominando aí A braquiara é bem forte, ela predomina mais aí na terra A radinha nasceu bem bonita, está forte Esse período de chuva, né, eles tendem a pelar um pouco Caiu o cabelo Porque às vezes nasce debaixo de chuva E está quente, né, dentro da vaca Nasce aí o contato aí com o frio, né O macho, né, o caba depois vem a pelar e caiu o cabelo E depois nasce de novo, fica bonito Vamos fazer aqui no mesmo local do ano passado que a gente atuamos É um local que é bem grande Então dá espaço para estar identificando aí, né O bezerro da mãe, filho da mãe certa, né Porque senão acaba num lugar apertado Não dá espaço e acaba misturando, né Aí a radinha Se a agostão aí do mesmo jeito Parece que o ano nem passou, né Já está novamente no outro ciclo, né A aparição hoje é, se não me engano, hoje é 31 para o 10 para o 2024 Aí do mesmo jeito aí, né Parece que não mudou nada Cerradinha A bequinha aí do outro lado Pessoal, esse aqui é um outro lote Da aparição É o segundo lote Aquilo que eu mexi primeiro lá Nasceu o primeiro, são 13 E já tem mais esse outro lotinho aqui que está com 10 Então eu tirei elas desse espaço que eu vou estar colocando E vou pôr esse outro lotinho aqui E conforme vai Vai parindo, vai Tendo os lotinhos de bezerro Eu vou mudando eles de piquete E depois vou juntando eles Depois de pronto Os tatuados, os bezerros tudo firminho Tudo arrumadinho Eu vou juntando eles no mesmo lote Porém agora Antes de tatuar Eu gosto de fazer os lotinhos pequenos Para estar tatuando E levando para um passo maior Onde elas entrou aí agora É onde estava aquele primeiro lote Agora Depois que a gente tatuar ele Ficou fechado lá no manejo Vou tatuar e jogar para um outro piquete da frente Depois que fizer esse aqui Tatuar esse lotinho Eu vou juntar eles E agora eu vou estar tirando outro lotinho lá Que já está parido lá No meio da aparição Jogando aonde eu tirei esse lote aqui E assim vai aí O dia a dia aí O serviço Aqui pessoal É o lote da aparição Essas que eu estou tocando aqui Estão todas para parir ainda E as outras que pariu aqui no lote Eu deixei ali Estão mais ao fundo ali Deixei elas para trás E vou estar tirando essas aqui Para o coval de baixo ali Oho Corta Tirando elas para o coval de baixo ali E vou estar buscando aquelas lá As paridas Para estar passando para aquele piquete Onde eu acabei de tirar o gado ali Então eu trabalho dessa forma Eu vou tirando lotinho em lotinho O caralho está entrando por fora lá O cavalo está mijando aqui Não tem jeito de eu ir lá Ligeiro Mas vai dar certo Ai Corta Uhul Corta 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 E eu passo elas para esse curral de baixo aí E vou lá e busco lotinho das paridas Eu estou treinando Como você vai trabalhando o gado Ele vai treinando aqui Aí Da próxima vez que eu for tirar mais um lotinho Que paria aqui Essa daqui já sabe Que eu Tenho que fazer esse tipo de manejo aqui Então vai ficando fácil de trabalhar Elas vão aprendendo Vão Vão lidando aí com elas devagarzinho E elas vão aprendendo E vai ficando fácil o manejo aí As outras ficou lá para trás Está lá na ponta lá Fecho aqui e vou lá buscar Vou deixar elas ali Vou ali já Bizerro novo gente Tem que ter paciência demais para mexer Porque tem hora que eles fazem raiva na gente Ali o novo é complicado de lidar Mas com jeitinho Tudo dá certo né Quando eles estão muito novinhos Eles não entendem muito Não tem habilidade nenhuma É pirraça aí Então fica Fica bem trabalhoso aí Quando eles estão maiorzinho um pouco Eles já Já vai Entendendo o que é para fazer E já melhora Mas tem que Ter muita paciência aí com eles A lida do dia a dia Que a gente faz Não é igual a gente vê na televisão Essas pessoas que ensinam aí A mexer com gado O dia a dia O manejo Corpo a corpo Tem um pouco de diferença Não é Ah eu vou mexer com gado Eu vi na televisão Lá um curso que deu O técnico Uma pessoa fez lá Deu certo A gente absorve muita coisa Que dá certo Mas tem muita coisa Que é fora da realidade Daquilo que eles falam lá No dia a dia Você vai Deparar aí Com diversas situações E vai te Te trazendo Aprendizado No dia a dia Aí Eu tirei Eu estava toda a aparição aqui Aquelas que eu acabei de tocar lá Estavam misturadas Porém eu tirei elas primeiro Fui no curral lá do lado E agora eu voltei aqui Para estar pegando As paredes Porque se eu fosse levar As paredes primeiro Eu ia ter um pouco De dificuldade aí Com isso Mas agora eu levo elas lá Devagarzinho Tiro elas para o outro pasto E já está apartado Meu lotinho da tatuagem De tatuar depois Pessoal Eu já consegui Pôr elas todas Aqui dentro do curral E tinha essa bezerrinha aqui Que nasceu de ontem Para hoje Já curei o umbigo dela Pus o umbicure aqui Já tinha varigeira O tal da varigeira É um tranque É do dia para a noite Já põe varigeira no umbigo Para vocês verem Está ali Olha essa manchinha verde Mais verdinha ali no pé Do umbigo ali É a tal da varigeira Então eu já pus o umbicure Vou estar tirando ela aqui Também Não ocupada Sobrou um pouco Então é isso aí A bezerrinha está aqui Então pessoal Aqui é a posição Que eu sozinho Uso para Para estar pegando bezeria Bezeria sempre Do lado da vaca A mãe dela foi para lá Deixa eu ver se ela vem É aquela que está olhando Por cima da outra Então a posição do bezerra Que está pego É sempre a favor da vaca ali Porque o próprio bezerra Me protege aqui Se eu botar e ficar de costa Para ela Eu não vou estar vendo Ela chegar Então ela pode me atropelar E me escurear Minha lataria Mas eu fico aqui de frente De frente com ela Tranquilo aqui Meu cacetete ali Todo vaqueiro tem que usar Um desse Para proteção Proteção física Só se necessário Você usa Mas É só aqui mesmo De sob excelência Nunca põe o cacetete aqui Às vezes você vai Pôr ele aqui O bezerro vai meter nele o pé E jogar ele longe Você vai ficar Desprotegido Daí a mãe dela Está aí Então você deixa ele Do lado aqui É só você levar A mão nele E pegar E o demais É isso Aí você solta O bezerrinho Cuidado Para não ir no cavalo Cheirou Já identificou Está prontinho O escudeiro está aí Só na espera Pegada aí Do bezerro É isso aí Bicure Seringuinha Cacetete E o escudeiro É isso aí Agora eu vou soltar Eles naquela porteira Lá não estava Aquele lote Que a gente tirou E já está voltando O gado aqui Para a área De aparição A área de carro Do lote Das paredes aqui Ficou uma Que está solteira Olha o que é O manejo Ela está aqui Fui lá Tirei ela lá Não deu para filmar Direitinho Porque eu estou fazendo Dois serviços Filmando Trouxe aqui E vim abrir A porteira aqui Estava fechada Para o passaporte Para o outro lado Ali Fui lá Parei ela ali Chamei ela Ela está olhando Vou mexer com ela ali Ela está paradinha Bonitinha Isso é manejo Isso é manejar o gado Com carinho Com amor Para o bicho dar certo O serviço Que a gente faz Não é no amor Na vaca Em si Tudo que você fizer Com amor Com carinho Vai dar certo Olha aí Parece uma vaca de leite Você fala assim Ah não Isso aí é Não sei o que Isso é manejo Deus quando nasceu Aquela bezerrinha Que eu acabei de pegar ali Até ficar nesse ponto aí Isso aí é uma nuvilha Primeira cria dela Ela vai parir agora Primeira cria Olha aí E qualquer um Que eu fizer ali Que eu quiser buscar ali Eu vou lá No meio delas lá Vem com jeitinho Deixa ela ali Mais perto ali Vem cá Abre a porteira Pode ocorrer Dela voltar Lá para o norte Beleza Voltou Eu vou lá Mexo de novo E tem alguma Que não vai aceitar Isso aí é meio Estilo ser humano É uns fácil de lidar Outros não Mas no geral É isso aí É mexer com carinho Com amor No que faz Para dar certo Muitos gados Que a gente vê Nas fazendas É meio rebelde Tem uns gados Que não aceitam Muito manejo Não Quebrando curral Saltando cerca Correndo para o mato E é isso aí Está fechando a porteira Aqui Para evitar Delas misturarem E soltar Elas para fora Ali A separação Aí também Pessoal De separar O gado As paridas Que não pariram Ainda Isso ajuda Para os dois Dois jeitos Nos dois manejos De estar No manejo Da bezerrada Está olhando Identificando doenças Que agora As doenças De curso Curso de leite Curso de Algum bactéria Que vem aí No capim Que pega aí E E vendo Os que pariu Estão no misturado Às vezes Passa batido E o bom do imigurro É isso É isso Olha lá Amarelinho Em pedra Dá para identificar Que ele foi pego Foi já Pegou um remédio Está tudo certo Soltando ela aqui Na hora de soltar aqui Dá um pouco de trabalho Porque os bezerros Estão novos Esses mais novos Eles tendem a ficar para trás Aí as vacas vão para frente Porque estão mudando de pasto Mas logo logo Elas buscam ele A gente vai mexendo Com jeitinho Está dando choque Pessoal Nessas porteiras Mas arrumou o choque Eu vou ter que desligar Lá nesse período de chuva Mas arrumou lá E pôs para Para funcionar o choque Nas porteiras Onde passa Os canos Por baixo Mas arrumou o choque Ele está ficando para trás Os bezerrinhos mais novos As vacas voltam E eles assustam com ela Vou mostrar aqui Para vocês Aqui Mas está Volta para buscar o bezerro Aí o bezerrinho Por ser A boa Vê-lo Vai Assusta com elas Ai Vamos ver se vai dar certo Aqui Ajuda lá o filho do pauzinho Aqui Já voltou As três vezes Dá um problema Vamos ver Esse aqui Deixa eu voltar Vamos ver Esse aqui Vai sair Vem Vai uma Lá na frente Lá já Lá vai Uma Com o bezerrinho Lá Mas deu Tudo certo Mais Lá 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 Passa a mangueirinha por baixo Ali assim E ela até está cortada Alguma coisa ali Está tendo passagem de choque Isso é bom Para uma mangueira Uma mangueira preta E passar o fio por dentro Quando você passa o fio Só o fio Ele desencapa Uma pedra pega nele Pica ele Fica passando corrente De choque Aí Pica Tchau. 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 Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Marido hoje iniciou o vídeo aqui com vocês. E hoje onde estamos, né? Mais uma vez aqui, mexendo com a aparição. Hoje, tatuagem dos bezerros. Vocês acreditam que já se passou um ano, né? Praticamente, desde que nós fizemos aí o primeiro vídeo. E as vacas já estão parindo aí novamente. Aqui, marido já fechou um dos lotes, né? Hoje nós vamos fazer apenas esse lote aqui. É um lote que tem 13 bezerros, né? E para quem sempre pergunta, gente, essas vacas aqui a gente não tira leite, né? São gado nelore. Então é um gado que é criado solto, né? Junto com os bezerros. Os bezerros fazem todo o trabalho aí de mamar, né? O leite da vaca. Dessa forma, então, não é um gado que tira leite, né? Não é gado leiteiro. Gado nelore, na normalidade, não se tira leite, né? Então, só para deixar claro, porque eu sempre recebo essa perguntinha aí nos comentários. E por aqui, gente, ó. Os passos já estão verdes. Que pareceu o trator. Que o marido veio no trator, né? Como vocês viram e eu vim no cavalo. Mas eu fiquei boba, né? Após a viagem, quando eu cheguei, fiquei dois dias fora, gente. Mas parece que eu fiquei, foi um mês, né? E fiquei boba de ver o quanto os passos, né? O capim cresceu e está bonito. O marido já está lá pegando o primeiro bezerro. Vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês o material que a gente usa aqui para esse tipo de serviço, viu? Aqui, pessoal, já separei os números, né? Que a gente usa. A numeração vai de 0 a 9. Então, é esse negocinho aqui. Essa pecinha aqui, ó. Ele é como se fossem umas pontinhas, né? De agulha. Então, a gente faz a tatuagem na orelha do bezerro, né? Então, é de 0 a 9. E eu deixo enfileiradinha assim para ficar mais fácil. E tem que sempre ter mais de um número, né? Porque, às vezes, acaba repetindo, vamos supor, final 7, 7. Aí, a vaca também tem número 7. Então, a gente precisa de vários números. Não apenas só de um. Aqui tem os brincadores, ó. Esse aqui, ó, que a gente tatuou na orelha do bezerro. Já está prontinho aqui o número. Aqui é a sigla da fazenda. E a gente vai usar mais um aqui, ó. Tem mais dois. A gente tem um reserva também. Usar mais um para colocar a identificação da vaca, né? O número da mãe. Eu falei brincador, gente. Mas, na verdade, é tatuador. Porque não é brinco, né? A gente vai fazer uma tatuagem na orelha do bezerro. E para complementar o serviço, né? Além desses outros aqui que eu mostrei. A gente precisa dessa tinta aqui, ó. Essa aqui é uma pasta, né? Própria para tatuagem. Então, a gente vai usar ela. Ela é na cor preta. Aqui também, marido, trouxe, né? O Landique, que é um remédio para curso. Caso já tenha algum bezerro aí que esteja precisando, né? A gente já traz o medicamento que já vai pegar o bezerro. Se precisar, se caso necessário, já faz. Trouxe também o sidental, ó. Apesar de que é só por precaução mesmo. Porque ele já pegou esses bezerros um a um. Assim que eles nasceram. Ele já pegou, né? Cada um deles. Fez a cura do umbigo. Aplicou Dorax, gente. Inclusive, alguém me perguntou no comentário. Qual que era o medicamento que usa, né? Quando o bezerro nasce. Aqui a gente está usando o Dorax, né? Mas a gente já usou também o Dectomax, que é a mesma função. 1 ml para 50 quilos, né? Então, marido, assim que o bezerro nasce, ele faz isso. 1 ml para cada 50 quilos. E faz aí a cura do umbigo do bezerro também. E esse aí é os primeiros cuidados que ele faz aí assim que o bezerro nasce. Ali ele está tentando pegar o bezerro, né? Para a gente poder começar a fazer aqui as tatuagens, né? Tem dia que laça de primeira, tem dia que dá um pouco mais de trabalho. Mas, na verdade, é desse jeito, né, gente? É com paciência, é com calma. Esse tipo de serviço aqui é um serviço que não adianta você fazer correndo, com pressa. É devagar, com precaução, né? Com muito cuidado também. Porque o gado, né, Lore, apesar dessas vacas aqui serem até mansas, né? Não é um gado, assim, estourado, um gado bravo. Mas tem que ter, assim, o cuidado, né? Para que não haja acidente, né? Para que não se machuque. O marido também hoje está nesse cavalinho aqui. É um cavalo árabe. Ele já é treinado, né, mozão? Ele já é bem esperto nessa questão. Manso, né? Para poder estar nessa liga. É bem bom de mexer aí com o gado, né? Ele já é um cavalo já experiente. Mas, como a esposa bem diz, tem que ter bastante cuidado, né? Para não se machucar aí no dia a dia. Para ter problema aí, né? Esse zerrinho já está um pouquinho forte. Já tem uns deslinhos que eles nasceram. O ideal mesmo é com poucos dias. Vai estar bem fácil de mexer. O marido já vai fazer ali a amarração, gente. Para prender ali o bezerro. A gente tenta fazer, né, mozão? Da melhor maneira possível. Para que não haja violência aí com os animais, com o bezerro, né? Mas, caso necessário seja, como se diz, fazer alguma coisa para defender a vida. Tem que ser feito, né, gente? Porque o gado Nelore não é brincadeira, né? Já se ouviu falar em muitos acidentes aí sobre ele, né? Então, aqui é a preservação da vida sempre, né? Não sei, né? Entre ela e eu, vai ser sempre eu que eu vou ficar, né? Mas eu nem sempre preciso de... Estão usando da força, não. Elas já entendem que a gente vai fazer só o bem aqui, né? Aqui, na verdade, da mozão, esse ano, a gente queria ter feito, né? Não aconteceu ainda porque a gente pediu uns brincos para quando o marido pegasse ele lá pela primeira vez, já colocasse na orelha, na orelha não, um cordãozinho, né? No pescoço do bezerro. De modo que já estaria identificado, né? O número da vaca e tal, a data que ele nasceu, tudo direitinho. Mas não chegou esse material aqui para nós, então não foi feito dessa forma. Mas a intenção, nos próximos lotes, né, mozão, é tentar fazer isso aí porque daí, já estando o bezerro identificado, é só fechar o bezerro apartado delas, né? É, fica bem mais fácil, né? A gente põe uma cordinha com um brinco de identificação na cordinha e com o número da mãe, né? E depois é só pegar o bezerro, não tem... Pode apartar até mesmo no curral, né? E fazer a tatuagem aí sem maiores perigos aí. Bem fácil, bem prático aí de estar trabalhando. Assim que chegar, a gente vai fazer e mostra também. E aí, a gente vai fazer. Nada, ainda assim mesmo. Pessoal, o marido mudou ali o local, ó. Primeiro ele fez aqui, mas aqui o chão é duro e ele tem um capimzinho, como se diz, fica mais macio, né, pro bezerro. Aí agora ele tá fazendo tudo de lá. Já fizemos três. Três bezerros por enquanto. São três, falta dez. E olha que vista linda, gente. Não dá pra não reparar isso, né? Ainda mais estando assim tudo verdinho. Então, que a vaca tá esperando lá longe. Eu vou lá buscar os brincadores. Vem cá buscar aqui, pra poder trocar os números. Ó. Cadê a tinta? Eu já levei, né? Já levei a tinta. Eu tô sozinho hoje. Eu até tinha chamado o nosso vizinho ali pra tá ajudando nós. Mas eu acho que eu errei o dia lá com ele lá. É. Eu falei na... A vaca vem. Não, vaca pra aqui. Pode ir que eu tô... Desum, pode ir que tá falando. Eu tenho medo. Deixa eu ver um pouquinho mais. Tá pegando. Eu tinha até chamado o nosso vizinho pra ajudar. Mas eu acho que eu errei o dia com ele. Eu falei na sexta e hoje é quinta. Eu achei que hoje era quinta-feira. É... Mas eu estando sozinho aqui, ó como eu faço. Tem que ser uma cordinha fina. Não pode ser grossa demais, nem muito comprida. Senão ela atrapalha. Pego aqui, ó. Passo ali na perna dele. Puxo aqui. Pego essa mão de baixo. Levo ela ali aqui, ó. Como eu faço, ó. Sozinho, ó. E levo aqui, ó. Já tá amarrado praticamente, ó. Levo a outra mão aqui. E passo duas voltas aqui assim. Só assim. Dou um nó. E uma laçada. Muitos podem falar, Ah, mas joelho em cima do deserto, tadinho. É... Eu tô pondo aqui a força aqui do jeito que é preciso. Eu não tô fazendo força carcando. Eu tô com as minhas forças aqui nas pernas aqui. Mas se for preciso dele tretar e eu firmar ele aqui, Eu firmo ele do modo necessário que é preciso aqui. Então já tá piada. Posso soltar ele que eu não levanto. É, e aí já é um bezerro. Já tá piada, já é um bezerro. Já não tá tão novinho nada. E... Não é tão difícil fazer sozinho. Depois eu vou explicar a parte da orelha aqui. Vou estar com medo da vaca, mas não tem risco. Eu sei que ele vai me proteger, pessoal. Mas até ele chegar... Pra me proteger, eu já passei a pé demais. Ih, por causa do seu, rolo no chão aqui com essa vaca aqui. Enquanto tiver um... Enquanto ela estiver mexendo, eu tô lutando com ela. E ali vem, ó. Peguei na unha. Não deixa ela te pisar de jeito nenhum. Hum, eu sei que não. É a minha galinha do ovos de ouro. Galinha demais, viu? Aí, pessoal, tem que limpar. Aqui tem uma serinha dentro da orelha. Ó. Eu limpo com o dedo mesmo. Meu dedo é meio grosso. Sai e faz. Não sei se a tua esposa tá dando... Chega mais pra frente. Tá filmando perfeitamente, meu bem. Tá. Então eu tiro aqui essa serinha pra não atrapalhar a tinta entrar aqui. Então... E tem o lugar certinho, né, mozão? Dentro do... Tem a cavidade certa aí de fazer a tatuagem, né? É. A orelha aqui, a direita... Orelha direita. Quando a gente fala orelha direita e esquerda, gente, é como se tivesse montado no bezerro. Você monta no bezerro e fica de frente com a cabeça do bezerro. Assim. Então essa orelha sempre vai ser a orelha direita. Essa é a esquerda. Se você tiver de frente, vai mudar. Mas o sentido da orelha nunca muda. Direita é esse lado. Porque sempre você vai estar montado no bezerro. Orelha direita e esquerda. Se você ficar de frente, naturalmente vai ficar ao contrário, né? Mas não muda na criação. A orelha direita sempre vai ser essa. A esquerda é essa. Então a orelha direita a gente põe o número da perna da mãe. Para esse... Eu estou falando, pessoal. Para quem não viu os outros vídeos e os seguidores novos que estão chegando aí, às vezes não conhecem de gado, não conhecem aí da lida de tatuagem, né? Do P.O. Então é isso aí. A orelha direita a gente vai usar o número que está na perna da mãe, para a identificação da mãe desse bezerro. E a orelha esquerda, a gente vai pôr o número de registro dele. É um novo registro que vai surgir lá no diário da BCZ. Então vai na orelha esquerda. Aqui, nessa outra veia da orelha aqui embaixo, eu vou pôr a sigla da fazenda. Nessa veia aqui. E aqui em cima, como é uma área maior, mais ampla aqui, eu vou tapando o registro do bezerro. A família vai buscar lá os brincadores e a tinta. Eu vou passar aqui e vou simular aqui a aplicação para vocês estarem vendo. Aqui, pessoal, é a tinta que a gente está usando esse ano. Uma tinta própria. Essa tinta aqui é uma tinta própria para tatuagem. E aí, eles buscaram, se eu não me engano, no beiraba. Que as pessoas estão usando essa tinta. Então, eu passo primeiro na orelha. Aqui é a direita, né? Onde vai o da... Não dá mais que eu passo ali na orelha. E aqui, eu já passo na outra aqui também. Já para agilizar. Então, pessoal, aqui eu vou usar as duas veias aqui. Então, eu já deixo passar, né? Numa cavidade e na outra. Nas duas cavidades, né? Então, como aqui está do lado do chão, eu vou dar a tampinha. Uau, espera o brincador. Então, pessoal, como essa orelha está de baixo, ela pode ter contato com a terra e sujar. Aqui é o brincador do bezerro, o longo bezerro. Então, eu faço essa posição. Eu fico nessa posição, ó. Eu fico de frente com a bezerra para dar a posição de eu fazer isso aqui. Eu esfrego a tinta em cima ali do... Onde foi feita a tatuagem. Para ela desvermear no buraquinho que foi feito ali. Ó, essa esfregada aqui já é o suficiente para que o número fique fixado aqui, ó. Dá para ver o número aí? Eu consigo mostrar ele, ó. Ele está fazendo sombra. Ó. Sete, dois, quarenta e um. Tira a mão da frente. A mão zona de baixo está na frente. Aí, gente, fica assim, ó. Sete, dois, quatro, um. E aqui, assim que eu estou fazendo embaixo. Do outro lado, pessoal, a mesma coisa. Aí já é o número da mãe, né? O número de registro da mãe. E não pode ter erro, né, gente? Como são animais registrados, isso aqui tem que ser o mais correto possível, né? E esse negócio de colocar o brinco na hora que pega pela primeira vez que nasce, facilita muito para o vaqueiro, né? Igual aqui, na maioria das vezes, o Carlos está sozinho. A vaca já chamou o bezerro. Na maioria das vezes, o Carlos está sozinho, então facilita demais, né? Isso aqui é um serviço que poderia levar todo o gado, o rebanho no curral, né, mozão? E de lá mesmo apartar as vacas, que oferece menos risco para a pessoa, né? Porque, querendo ou não, pegar assim do jeito que ele faz, é claro que ele tem uma habilidade, né? Tem prática de muitos anos, né? Mas é um risco grande. Eu mesmo morro de medo. Estou aqui, ó. Mas a perna é para quem a gente quer, viu? E eu já corri para cá, que é onde eu me sinto segura, ó. De cada porteira e da cerca. Marido está de lá. Pessoal, já finalizamos. Acabamos neste momento. Fizemos os 13 bezerros, ó. Marido agora vai soltando eles para um outro pasto. Porque daí agora vai agrupando com os demais, né? Conforme a gente for fazendo. Amanhã ele está pensando em fazer mais um lote. Além desse aqui que a gente fez hoje, tem mais dois. Ele já vai descendo com o gado. Vai descendo não, né? Não, vai. Achei que ele só ia soltar. Mas no caso, ele vai até lá no manejo ou no pasto para poder levar elas. E é isso, né? Aí agora ele volta no trator e eu volto no cavalo. Sol ainda quente. Nós ainda demos uma bobeira porque não trouxemos uma garrafa d'água. Estamos aqui com sede, né? Com esse calorão. Ainda um sol bem quente. Eu estou acabando de juntar o material aqui, ó. Lavei aqui o brincador. Estou tirando os botãozinhos desse aqui, ó. Esse aqui é o da vaca, né? Sempre tem o da vaca que fica separado do bezerro. E o do bezerro, o próximo número, eu já estou largando aqui pronto, ó. Já fica prontinho o brincador. Está uma sombra mais boa debaixo dessas árvores, gente. Olha aí que delícia. E tudo tão verdinho, né? Eu acho esse lugar aqui muito bonito. Tem essas três árvores aqui, elas são bem próximas da outra. Eu acredito que elas são até da mesma que tem na porta de casa, ó. Também é bem grandona. E ventando, ó. Bom que ventou para refrescar.